Só questões agora. Esse vídeo só resolução de questões para que a gente possa estar vendo e dando continuidade. Olha aí a questão de número 23. A questão número 23 diz Seja A1, A2, A3, A4, A5, A6 uma progressão aritmética. Se o A1, A2, A3, A4, A5, A6 é 126. O A6 menos o A1 é 20. A gente calcule o primeiro termo. Bem, se eu jogar para cá de fato todas as informações como é que vai ficar? Bora pensar comigo. Eu vou ter A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais Ele foi até quem? Até o A6. Mais A5 mais A6. Ele afirma que isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 126. 126. Pronto. Se você olhar com calma A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 é igual a 126. Analise. Com calma. Tiago, eu estou vendo seis elementos. É verdade. Mas tu consegue enxergar que os seis elementos que você está vendo podem se transformar só em dois. A1 em razão. Pois faça isso. Se você disser que sim, se eu sou a minha unha em razão, vai ficar A1 mais. O A2 é A1 mais R. O A3 é o A1 mais 2R. O A4 é A1 mais 3R. O A5 é A1 mais 4R. E quem seria o A6? A1 mais 5R. Isso aqui igualando a 126. Pronto. Pai, olha. O que você vai ter vai ser isso aqui. Quando você olha A1 mais 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 A1, você vai descobrir que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 A1 mais A1 mais A1 mais A1 mais A2 dá 3, com mais A3 dá 6, com mais A4 dá 10, com mais A5 dá 15. 15 razões igual a 126. Dá para simplificar todo mundo, todo mundo por 3? Dá. Se eu dividir todo mundo por 3 para diminuir meus cálculos, eu ficaria com quem? 2A1 mais 5 razões igual a 43. Fechado? 42. 42. Aqui. 12 por 3, 4. 6 por 3, 2. 42. Então você vai ter 2A1 mais 5R igual a 42. Tá aí, ó. Observe. Abri todinho em função da A1 e da razão, juntei, cheguei nessa equação. Uma equação com duas variáveis. Ah, rapaz, problema. Equação com duas variáveis, eu já sei o que ela está me obrigando. Ela está me obrigando que eu tenha o quê? Uma segunda equação contendo as duas variáveis, que vocês estão vendo, no caso A1 e A razão. Nesse caso, como é que vai ficar? Vamos lá. Ele tem uma segunda informação. Qual é a segunda informação dele? Ele diz que o A6 menos o A1 é igual a 20. O A6 menos o A1 é igual a 20. Essa é a segunda informação dele. Quem é o A6? A6, A1 mais 5R menos o A1, fica então com 5R igual a 20. Passa o 5 dividindo, razão igual a 4. Na hora que eu encontro que a razão é 4, eu olho pra cá e substituo. Quando você simplesmente substitui, você vai encontrar o quê? Então, eu vou ter 2A1 mais 5 vezes R igual a 42. Quem é que eu coloco no lugar da razão? 4 que eu tenho a lei de encontrar. 4. Então, eu vou ter 2A1 igual a 42 menos 20. 5 vezes 4, 20, posso falar negativo, menos 20. Então, ficou com 2A1 igual a 22, dividido. Então, o A1 será igual a 11. O primeiro termo é igual a 11, que era justamente o que a questão queria saber. Quando ele pergunta quem é o primeiro termo, 11 seria a resposta correta que vocês vão estar encontrando no item B de bola. Perfeito? Olha que questão bacana. Assusta? Assusta. Você desenvolve um pouco, organiza as informações e mata a questão e já pode comemorar. Beleza? Não há dia de descansar, não. Próxima. O que é que você vai ter agora na próxima questão que vocês estão recebendo no material de vocês? A 24 diz. Ele fala dos números triangulares. Números triangulares, pessoal, são aqueles que podem ser escritos em forma de triângulo. Como assim? O número 1 é o número triangular. O número 3 também é o número triangular, porque eu posso colocar 1 aqui em cima e 2 na base. O número 6 é o número triangular, porque eu posso fazer 1, 2 e 3 na base, que é a soma da 6. O número 10 também é o número triangular. 1, 2, 3 com 4 na base, forma também uma espécie de pirâmide, usando essas bolinhas que vocês estão vendo. Então, todos são caracterizados como números o quê? Triangulares. Todos. Os quais vocês estão vendo. E a questão pergunta, qual seria o número triangular de número 100? O primeiro número triangular é 1, pelo que eu estou vendo. O segundo número triangular é 3. O terceiro número triangular é 6. O quarto número triangular é 10. Tu quer descobrir, então, quem é o número triangular de número 100, rapaz? Isso. Justamente isso que eu quero. Aí você comemora, você quer dizer assim, ei rapaz, agora vai dar certo. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que é uma PA. É não, doutor. De 1 para 3, somaram 2. De 3 para 6, somaram 3. De 6 para 10, somaram 4. Então, de 10 para o próximo, somaram 5. Certo. Mas até chegar no 100, vai vir tudinho. Olha que coisa bonita para essa questão. Olha que coisa perfeita. Bem, olha aqui. É o tido da saída que vale a pena você ter muita atenção. Pessoal, vai para cá. Para formar o primeiro número triangular, você usou um elemento que foi uma bolinha. Então, para formar o segundo número triangular, você usou uma bolinha. Lá em cima, olha. Uma lá em cima. Uma lá em cima. Com mais duas da base. O que vai dar o número triangular, que é o número 3. Pronto. Aqui o 1 e aqui o 3. Perfeito? Para formar o terceiro número triangular, observe. O que foi que você usou? Você usou, olha o terceiro. Você usou um lá em cima, duas bolinhas na segunda linha, três bolinhas na terceira. Quando você soma, isso aqui vai dar 6. Primeiro 1, segundo 3, terceiro 6. Perfeito? Quando você olha para o quarto número triangular, o que é que você encontra? Algo parecido, né? Como é que você chegou no 10? Você pegou 1 na primeira linha, 2 na segunda, 3 na terceira, 4 na última linha, lá na base. 1, 2, 3, 4. 1 mais 2, mais 3, mais 4. E chegou em que resultado? 10. Quando você faz essa soma. Pessoal, será que já dá para tu concluir? Como é que tu vai fazer para chegar no centésimo número triangular? Como é que eu vou fazer para encontrar o número triangular de número 100? O primeiro, usei um elemento. O segundo, usei dois elementos. O terceiro, tinha três elementos. Os elementos que eu me refiro são a quantidade de linhas. O quarto, tinha quatro linhas. Está lá. O centésimo, são 100 linhas. Como é que tu faz em cada linha? Toda linha é 1. Na segunda, já aumentou um elemento, ficou 2. A terceira, aumentando um, 3. 4, vai, 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 vai. Até chegar em quem? Observe. 1 vai até o 1, 2 vai até o 2, 3 vai até o 3, 4 vai até o 4. 100 vai até quem? O 100 aqui. Perfeito? Então, para chegar no centésimo número triangular, você vai fazer 1 mais 2, mais 3, mais 4. Até 100. Quando você encontra, isso aqui vai ser igual a quanto? Ora, Tiago, se você observar, o que tu está me propondo aí, é a soma dos termos de uma PA, de razão 1. Se eu não me engano, nós já fizemos isso aqui em algum vídeo, falando de Arcan Gauss, quando ele estava na quinta série, que ele fez justamente essa soma. Mas eu não preciso fazer nem ser tão criativo quanto o Gauss. Eu já posso aplicar direto a soma dos termos em PA. Como é que ficaria? Primeiro termo, 1. Último termo, 100. Deixa eu colocar aqui no espaço maior. 100. Número de termos? 100 termos. Dividido por quanto? Por 2. Então, é o A1 mais o AN, vezes N, sobre 2. É isso aqui que você vai estar encontrando como resultado. Nesse caso, quem vai ser, então, o resultado dessa soma? Você vai ter, simplesmente, 101 vezes 50. Já que você vai simplificar esse com esse rapazinho. Ficamos, então, com 5.050, como sendo o centésimo número triangular. Olhe com muita calma, olhe com muita atenção. O primeiro número triangular é o 1, o terceiro, o segundo, é o número 3, o terceiro é o número 6, o quarto é o 100, e o centésimo número triangular seria o 5.050. Eu te faço agora um desafio para saber se realmente você entendeu o que eu disse. Pessoal, olhe com muita atenção o que nós terminamos de discutir. Formar o número triangular é só olhar que cada linha vai aumentando um elemento à medida que você vai crescendo. Quando você tem o primeiro número triangular, só tem uma linha, duas linhas para o segundo, três linhas para o terceiro termo, quatro linhas, e esse aqui teria 100 linhas. Na primeira linha, só o número 1, na segunda, número 2, na terceira, número 3, na quarta, número 4, que seria 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, até chegar em 100, 100 elementos na última linha. Como para formar o centésimo número triangular, você tem que usar a soma em todas as linhas, que foi o que eu fiz aqui em todas elas, você vai encontrar 5.050. Se você entendeu o que eu disse, eu posso te desafiar a encontrar o número triangular de número 120. Está ali, olha. Eu quero saber, a questão acabou? Acabou. Pronto. Fechando a questão mesmo, nós vamos misturar as duas. Você acabou a questão e qual foi o item correto? Seria o item A. Pronto. A resposta. Eu quero agora isso aqui como extra. Quem seria o número triangular 120? Se eu escrevesse os 120 meus triangulares, primeiro, 1, segundo, 3, 6, 10, 15, aí 21, daí por diante. Quanto seria o valor do meu triangular 120? Ou seja, se eu te entregasse bolinhas para você ir montando em forma de triângulo, para que você tivesse 120 linhas, 120 linhas na sua pirâmide. Sempre aumentando uma bolinha em cada linha. Você ia precisar de quantas bolas no final? Ora, Tiago, era só somar. 1, mais 2, mais 3. Vai, 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 vai. Até quanto? Até 120. Observe que você sempre vai até a posição do elemento que você quer. Se é 100, você vai até o 100. Se é 120, você vai até o 120. E eu não posso esquecer de dizer que isso aqui se trata de uma progressão aritmética. Então vai ficar a soma dos 120 como sendo? Vamos lá. A1 mais AN vezes AN sobre 2. Quem é o primeiro termo? 1. Quem é o último termo? 120. Quantos termos você tem aqui nessa PA? 120 termos. Dividido por quanto? Por 2. Na hora que você simplifica, ficou 60. Então, o total de 120 será... O total, o número triangular de 120 será 121 vezes 60. O que isso aqui vai me dar nada mais, nada menos do que 0, 6, 12, 7. Eu vou ter como número triangular ocupando a posição 120, o número 7.260. Esse será o número triangular de número 120. 5.050 seria o centésimo. 20 números depois, eu estaria no 7.260. Beleza? Está aí o que vocês viram, passo a passo. Como é que funciona isso aqui de número triangular. Não esquece disso, pessoal. São detalhes, mas é só chamar um pouquinho de cuidado e chamar a atenção que você consegue desenrolar com muita tranquilidade. Beleza? Fechado? Pronto. Exercitando e mostrando. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais de progressão aritmética. Um abraço, pessoal. Tchau.